e custa caro, né? Não, eu tenho uma piadinha de mau gosto quando eu converso com o de droga. Eu falo, meu irmão, não tem efeito colateral, não use. Não use. Tudo que é bom, você vai pagar um preço. Ah, não, isso aqui vai te dar tudo de bom e é zero efeito colateral. Pode jogar fora. Pode jogar fora, não use. Um axioma da farmacologia de se uma droga não tem efeito colateral, ela não funciona, né? Então, é lógico que ninguém está entrando no usar uma substância para ter o efeito colateral. Mas, se ela tem efeito colateral, ela é uma substância farmacológica, um medicamento. Senão, ela vai ser chamada de fitoterápico, de suplemento. É outra história, né? Então, eu acho que essa daí foi muito bem respondida aí pelo meu amigo Fred. Concordo plenamente, tá? Vamos ver o que mais que tem aí. Vamos falar uma aqui. Polêmica, Fredão. Eu acho que a minha opinião vai ser um pouco diferente da sua, mas vamos lá. Vamos ver. Vou dar a minha opinião primeiro. Eu acredito que eu sei qual é a do Fred. Primeiro, na minha opinião, é uma droga perigosíssima. Tem que ser respeitada, sim. Se for para ser escolhida como utilizar, você tem que experimentar, antes dela, várias outras substâncias mais brandas, até você pensar em chegar nela. É uma substância que você injeta e dá tóxica. Então, pensa bem. Não é uma brincadeira simples, né? É uma substância que, até onde eu sei, só existiu, só tem estudo nela, já procurei em artigos científicos, de veterinária. Não tem estudo dela com humanos. E, se eu não me engano, o hexahidrobenzilcarbonato, ele já foi feito para humano por um período, mas até hoje eu nunca vi um estudo de trembolona com humanos. Então, não é uma droga para você brincar, não é uma droga saudável, mas, assim, eu não posso, não sou hipócrita, não tenho hipocrisia, já fiz uso. É uma droga poderosíssima, sim, de todas as substâncias que eu já usei. O efeito dela, em termos estéticos, foi um dos efeitos que eu mais gostei, mas, sem sombra de dúvida, é uma droga perigosíssima e tem muita coisa melhor antes dela para você usar. Não, mas nós estamos falando, mais ou menos, a mesma coisa. Eu vejo aí até uma hierarquia. Voltamos a falar do cara que tem seis meses de treino, que ele ouve que todo mundo está tomando trembolona. Meu irmão, você já fez um trabalho bem feito com o Drateston, com o Cipionato, com o Propionato, com o Enantato? Já fez duas, três, quatro, cinco ciclos. Porque eu vejo trembolona, GH, insulina, são drogas que estão lá na frente. Você passa por uma escada. O que é que a trembolona é muito utilizada, ganhou muita fã, porque é utilizada por atletas que vão realmente competir no pau. E a gente volta para outra questão. Atleta de alto rendimento, eu tenho falado muito isso, tem nada a ver com saúde. O cara quer resultado. Então, a trembolona é uma droga poderosa, poderosíssima. É o tal do TCC. Mas ela cobra um preço para isso. E, de repente, você poderia conseguir aquele mesmo objetivo utilizando outras coisas mais tradicionais. Não é porque é tradicional que não é bom. Ah, mas a trembolona do Zezinho está subindo. O Zezinho quer ganhar o Arnold Classic. O Zezinho quer ganhar o Sul-Americano, o Brasileiro, da FDB, da Pro League. Ele vai fazer qualquer coisa. Ele não está preocupado se ele vai ficar impotente. Ele não está preocupado se a cabeça dele vai explodir, se a pressão vai para as picas. Ele não está nem aí. Você está fazendo a dieta que ele está fazendo. Você treina como ele treina. É uma droga que tem, além de afetar muito o trabalho dos rins, causa dano neurológico. Mexe demais com a cabeça. Por isso que é muito comum as pessoas falarem tremble rage, tremble rage. O cara ficou doidão. E fica. Você quer... Outro dia eu vi um vídeo do... Acho que foi o Donaire comentando no YouTube, falando que não podiam falar com ele, que ele ficava enlouquecido. Você vai botar um negócio desse na tua mão? Será que você precisa... Você... Não você, doutor Roma. Galera, né? É isso que você está precisando? Quantos ciclos você já fez com cipionato, grotestom, hemogenin? Quantos ciclos você já fez? Ah, não sei nenhum. Então, a primeira com trambolona você vai fazer? É isso que eu falei da hierarquia. Ah, não. Um dia, quem sabe? Não, Fred. Eu fiz um trabalho com isso. Eu fiz isso durante cinco anos, seis anos, sete anos. Agora eu quero experimentar a trambolona. É outra maturidade que a pessoa tem. Agora, o que a gente vê não é isso. E a molecada... E é aquilo, né, cara? Vamos supor... Vamos supor... Quem está vendo isso aqui, obviamente, não é obrigado a acreditar em mim, não é obrigado a acreditar em você. Mas, se você fala a língua universal, que eu aprendi com o meu pai, a língua universal, que você se comunica em qualquer lugar do mundo, é o inglês. Então, cara, vai num site científico e você vai ver que existe uma cacetada de estudos científicos com o esteroide anabolizante mais conhecido, mais bem documentado, estudado do mundo, que é a testosterona, que é o que você produz. Então, muita coisa, muito benefício você tem só com a testosterona. Por que você vai colocar uma substância que não tem um maldito estudo com humanos? Nem vai ter. O quê? Nem vai ter. Vamos lá, vamos ver se tem mais uma. Vou ver outra aí. Falei, falei. Não, a gente volta a falar em questão de o risco-benefício, cara, essa relação. Pra que você vai usar a trimbolona? Aí você vai ver o cara, aí você vai ver o shape do cara. Falei, meu irmão, por que você vai usar a trimbolona? Você consegue o que você quer com testosterona. Não é porque a trimbolona tá na moda. E eu vejo uma coisa na internet, isso também me irrita muito. Às vezes tem vergonha. Já que todo mundo fala que a trimbolona é boa, eu vou falar também que é boa. Aí eu falo, não, é uma merda. É uma merda. Eu quero usar, eu uso. Poxa, mas todo mundo fala que é boa. Porque às vezes a pessoa até nem concorda, mas esses formadores de opinião têm vergonha de falar. Porque eles vão no senso comum. Eu sou muito uso. Eu não vejo, ainda não vi porque a pessoa deve usar a trimbolona. Não vi razão que eu não faça com outras coisas, que não são tão perigosas. É exatamente o que você falou. Você, quando utiliza esses esteroides mais tradicionais, nós sabemos exatamente o que vai acontecer. Nós sabemos o que vai acontecer de bom e o que vai acontecer de ruim. Então, eu estou documentando. Aí eu vou usar um negócio que eu não tenho essa documentação. Ah, mas você vai ficar dez vezes melhor do que usando o cipionato. Não vai. Não vai ficar dez vezes melhor do que usando o cipionato. Então, eu não vejo. Por isso que eu bato muito. Eu reconheço que é um esteroide poderoso, mas eu sou contra. Eu acho que a taxa de risco é muito alta. Eu ainda não vi, não encontrei argumentos que me convençam de utilizar ou orientar que utilizem. Então, por isso que eu não utilizo. Aí, quando eu falo em dão neurológico, eu já tenho meu pé atrás também. Eu mexo com a cabeça, eu já não... Porque você ingerir uma droga que te causa um problema impotência sexual, mudança das taxas hepáticas, enfim, são problemas que são seus. Quando você toma uma droga que mexe com o seu psicológico, você começa a afetar o ambiente que você está. Está picando a live. O que é o ambiente que você está? É sua esposa, é seu amigo, seu irmão, seu trabalho. Você começa a perder a noção do que você está fazendo. Por que eu vou usar um negócio desse? Para tirar a camisa na beira da piscina, na praia, ficar bonitão, pegar as gatinhas? Para quê, pô? O Fredão, e ninguém fala, parece até que esses atletas aí, eles não passam perrengue fazendo essas coisas. Porque o pessoal só mostra as cenas de vitória. mas, cara, meio de marombeiro, de fisiculturista profissional, tem muitas outras drogas envolvidas na parada, que ninguém gosta de falar porque não entra, não fica bonito, já fica feio falar das coisas que a gente faz, que eles fazem. E você, depois você vai ver as histórias, quando você conhece os caras, pô, tem cada coisa bizarra ali, uso de drogas recreativas, o cara que não se cuida, tem acesso, mas fala, ah, eu sei que vai estar tudo fodido mesmo no meu exame, eu não vou nem fazer que eu vou ficar assustado. Caraca, meu irmão, que isso, cara? Foda. Acho que já matamos a sabão. Vamos lá. Muita gente pergunta sobre Trembolona, acho que eu já matei umas três perguntas aqui sobre Trembolona. Só um sinal para a galera que está na live, o que vocês devem se perguntar? Meu conselho, por que você tem que usar Trembolona? Você pergunte para você que está querendo usar, por que você tem que usar Trembolona? E pensa, eu gosto de falar isso para a galera, você tem que pensar, não vai informação pronta, por que tem que ser Trembolona? Pensa nisso, você vai começar a achar as respostas. E assim, pelo menos a experiência que eu tive, você fica, às vezes a tosse vem na hora da injeção e às vezes a tosse ela fica meio crônica, ali você tossindo um pouquinho, eu acho que aquilo ali dá alguma embolia, alguma microembolia, você fica tossindo. Se você fizer uma dose alta, você fica cansado o dia inteiro, você sobe uma escada, você fica cansado, sua capacidade cardiovascular no seu treino ficou horrível, ou seja, ela ao invés de aumentar seu desempenho, atrapalha, então é foda, cara. É por isso que eu sou contra. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti